Oi, 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 oi! É isso aí meu mano Max, aceita mulete, talen' ka ne pick Meu mano, meu mano Max pega de jeito pra você seydant afada Meu mano Max pega de jeito pra você seydant safada Taca checa checa, toca, toca, tcheca, tcheca Oi, toca, tcheca checa, taca, taca xereca na pica e não para Taca checa checa, taca, taca, tcheca, taca, taca checa, taca, taca xereca na pica e não para Flicriçona na foto do pau, não sona a pica de jeito nenhum Quando a vinheta tá soltando ela vai clavagando com cor Bembando bag se atrapalando, um baseado de 30 na pau Vai mulher jogando xereca, tu já não sabe a cor de são Nem vou falar mal, eu pego ali uma Que o doidão vai lá ver, ela não para Taca tchaca tchaca, toca, tchaca tchaca Ui, toca tchaca tchaca, toca, toca xereca na pique, não para Taca tchaca, toca, toca xereca Ui, toca tchaca tchaca, toca xereca na pique, não para Bebo no baixa, com jeito adocando E sabe que tu tá carente Ela toca xerequinha, delicadamente Abra o perna da piroca, delicadamente Ela fala que é diferente, que gosta de topecente E na hora do prazer ela faz coisa saliente A novia sem vergonha, joga xerec e não para Ela tá com tabaca na vara Ela tá com tabaca na vara Ela tá com tabaca na vara A novia sem vergonha, joga xerec e não para Ela tá com tabaca na vara Ela tá com tabaca na vara Esse é meu mano Max Ascenta, moleque, torta ne vique Meu mano, meu mano Max, pega de jeito Pra você você tá só fada Meu mano Max, pega de jeito Pra você você tá só fada Taca, tcheca, tcheca, toca, toca, tcheca, tcheca Oi, toca, tcheca, tcheca, toca Taca xereca na vique não para Taca tcheca Tcheca Taca tcheca Taca tcheca Toca, tcheka, tcheka, toca, toca a xeréca na pique não para Bebando mais com jeito adocando e sabe que tu tá carente Ela toca xeréquinha delicadamente, abre perna na piroca delicadamente Ela fala que é diferente, que gosta de toque e sente E na hora do prazer ela faz coisa saliente Pra novinha sem vergonha, joga xeré que não para Ela toca tabaca na vara, ela toca tabaca na vara, ela toca tabaca na vara